Estamos começando a nossa segunda aula do curso de aditivos. Então, hoje a gente vai falar sobre o que nessa segunda aula? Ácido cítrico. Ácido cítrico é um antioxidante natural. Atua como conservante dos preparos e ajuda a emulsificar sobremesas. Ele é um emulsificante. Você pode utilizar sorvete, por exemplo. Sua textura é semelhante aos cristais de açúcar. Mas, sabe aquela... Vou mostrar aqui pra vocês a embalagem. Olha que bonitinha essa embalagem que eu tinha lançado na Fábio. Muito bonitinho, né? Tem a tampinha dourada, é lindinha. Então, o ácido cítrico tem um sabor cítrico. Ou seja, sabe aquela minhoquinha que você come da Fini? Sabe aquela minhoquinha de goma que tem aquele sabor azedinho? É feito de ácido cítrico. Então, no que eu posso utilizar o ácido cítrico? Por ser cítrico, ele vai acentuar a acidez em sorvetes, mousse, sucos, doces, entre outros. Vocês podem utilizar. Se vocês quiserem acentuar. Lembra que o aditivo, ele aumenta algo que já existe? Então, aqui ele acentua a acidez. O ácido cítrico acentua a acidez. E ele pode ser utilizado em sorvete. Aquele sorvete de limão siciliano maravilhoso, top. Você fala, nossa, isso é bate o dilate. Não, isso não é melhor ainda. Foi o que fiz em casa. Você, confeiteiro, pode fazer o seu próprio sorvete. E o grande segredo, se for um sorvete de produtos cítricos, é justamente o ácido cítrico. Você vai utilizar o ácido cítrico em sorvete de maracujá, de limão, né? Prolonga o frescor na coloração, textura e sabor também na mistura, tá? Então, olha só que legal. Tudo isso você consegue com o ácido cítrico. Perguntas frequentes. Como que eu armazeno ele? Local, fresco e arejado. Sem estar direto no sol. Contém glúten? Não. Pode comer puro? Pode, mas é um pouquinho azedo. Normalmente se usa misturado, tá? Qual a dosagem correta? De acordo com o que a receita indica, tá, pessoal? A não ser que você seja elaborando a sua própria receita. Então, você vai ter que fazer testes. Mas vamos divulgar algumas receitas utilizando o ácido cítrico pra vocês, tá? Posso usar o ácido cítrico em massa de bolo? Pode, pode utilizar. Uma massa de bolo de abacaxi, por exemplo. Ficaram maravilhosos, né? Composição de ácido cítrico puro, né? E ácido cítrico faz mal? Não faz mal. A não ser que você já tenha algum problema, por exemplo, de gastrite. Que você já teria problema de comer qualquer produto cítrico. Limão, por exemplo, né? Então, aí depende. Mas se você tem algum problema de gastrite, por exemplo, que você tem que evitar alimentos cítricos, não indicamos comer ácido cítrico, né? Nenhuma receita que tenha ácido cítrico na sua composição. Ele é vegan, pet-friendly e sem lactose? Sim! Todos os produtos da FAB são vegan, pet-friendly e sem lactose. Isso a gente tem muito orgulho de falar. Então, pectina. Vamos agora para o nosso próximo aditivo. Pectina. Pectina. Então, vamos lá. O que é a pectina, pessoal? É indicada para engrossar alimentos, recheios e coberturas. Como você quer aquela cobertura espessa, bem gostosinha. Garantindo textura firme e uniforme, volume e brilho. Não possui odor. Não altera o sabor das suas receitas. Lembra que eu falei, é um aditivo. Ela vai aumentar o quê? No caso, ela é um espessante. Ela vai melhorar a textura da sua receita. Quero fazer uma geleia, né? Recheio de bolo, compota, sorvete também é utilizado, sucos de frutas e entre outros. Vejam só que interessante. A gente não vai imaginar que um suco vai ter. Tem para dar aquele sabor... Saibam que o sabor não é só composto pelo paladar, mas também tem a textura, né? Então, além do olfato, é claro. Mas ela vai espessar. E isso muda bastante o gosto. A gente sabe disso, né? Dúvidas sobre a pectina. Como armazenar? Locais frescos, sem contato com o sol, arejados. Contém glúten? Não! Posso comer puro? Pode, mas você não vai gostar. Então, é melhor você misturar na sua receita. Como usa a pectina em pó? Isso é muito importante, tá, gente? A pectina é em pó. Ácido cítrico também, tá? Os dois produtos são em pó. Ambos vêm... O ácido cítrico, 50 gramas no pacotinho. No pacotinho não, né? No pote. E a pectina vem 40 gramas no pote, tá? Como usa a pectina em pó? Você vai misturar em algo úmido da sua receita. Se for uma geleia, por exemplo, uma calda, né? Ela vai aumentar, ela vai espessar a sua calda, tá? Vegan, pet-friendly, sem lactose? Sim, todos os produtos da FAB são assim, tá? Então, pessoal, aqui vocês aprenderam nesta aula sobre pectina, né? Que tem os nossos potinhos de 40 gramas e ácido cítrico, tá? Pessoal, se vocês souberem de outras coisas, olha, tem utilidades mil, né? Só que são só alguns exemplos que eu dei pra vocês de ácido cítrico, de pectina, onde é utilizado. Mas com certeza vocês vão ver outras aplicações, inclusive pra outros objetivos. Aqui eu tô falando para a confeitaria especificamente, tá? Então, fiquem aí, já segue a próxima aula que a gente vai falar de mais dois aditivos pra vocês.